Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome Se lembra Seu nome Angelita Se lembra Seu nome Não lembro Já já se lembra Tudo bem? O que foi que aconteceu? Cheiro ruim Você está sentindo um cheiro ruim? O que é o perfume? Fedor Fedor? Vê se é de mim Seu nome, qual que é? Você sabe qual que é? Pode falar Lagartixa Lagartixa, tá bom A gente já fala lagartixa Lagartixa, você está com o nome Você está sentindo um cheiro ruim mesmo? Muito Você veio com quem aqui? Você veio com quem? Com ele Seu marido? Amigo? Não veio com você? Quem veio com lagartixa? Quem veio com lagartixa? A Thalina A Thalina Ai Tá, já vou falar com você então, tá? Calma aí, peraí Já falo com você Tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome? Gabriel Gabriel Muito prazer Tudo bem? Bem Como você já tinha vindo no show de hipnose antes? Já vim, já E aí, tá gostando? Tô gostando Qual que é a sensação? Tá legal Bom, né? Sensação é gostosa, não é? No show É perfume? É Você veio com quem aqui? Com a minha esposa e um amigo As 15 pessoas Aí ferrou, hein? O cheiro vai ficando mais gostoso Cada vez mais gostoso, né? Tá gostoso Cara, vou te falar Quando eu passo esse perfume aqui É incrível, cara Onde você comprou? Mas o problema é que Quando você sai na rua É complicado, né? Porque Você sabe, né? Mesmo assim, você quer ele? É É cheiroso Bem-vindo, viu, Gabriel? Bem-vindo Cadê sua esposa? Cadê sua esposa? Ah, tá ali Compra pra mim esse perfume Compra pra mim esse perfume Não pode sentar lá No seu lugar Eu te levo lá, tá? Dá o pó Eu te dou o pó Abre a mão Eu te dou o pó Pode sentar Mas só pode jogar Quando estiver sentada Tá vendo Seu nome? Maurício Tá vendo aquela luzinha vermelha ali em cima? Você dorme rápido ou devagar? Você dorme rápido ou devagar? Você dorme rápido ou devagar? Demora? Deixa bem mole essa mão, tá? Inspira bem fundo Maurício Quer aquela luzinha? Durma Bem devagar mesmo 3, 2, 1 Olhos abertos Você veio com quem aqui, Maurício? Uma amiga Cadê a amiga? Tá ali? Nessa gestão Olha o pózinho Mete e multa Duro Perfeito Vamos contar Vamos lá Fazer um Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Senta Senta, senta vocês aqui Oi Pode ficar aí Pode ficar aí mesmo Quarta vez, né? Atrapalhou Show de hipnose Não é show de dança, viu? Só pra Achar claro Olha só que legal Trouxe aqui Vai lá É um pó É o pó É o pó, André É o pó hipnótico Vai, o pó hipnótico Olha só que legal Trouxe um pó hipnótico aqui Toda vez que a gente joga esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente Toda vez que a gente joga Esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso Imediatamente Olha só que legal Sempre que joga o pó no rosto Volta naquele estado gostoso de hipnose Isso Relaxando cada vez mais Tudo bem? Três, dois, um Olhos abertos Tudo bem? Falta aqui Três, dois, olhos abertos Tudo bem? Esse é o pó Falta aqui Praia Três, dois, uste O que é isso? Não, pera aí. Pode sentar, não tem problema, senta aí. A gente tem duas opções aqui. A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando comigo ou você prefere dormir. O que você quer? Só beber. O que? Dormir? Tá. Mas eu não consigo fazer isso com você. É muito ruim o cheiro. É. Só vem aqui, então. Eu sei que tá ruim. Segura o pó na sua mão. Tá na sua mão. Vem só aqui. Segura o pó, não deixa cair. É só esse pó que pode fazer você dormir. Vem pra cá. Vem. Não joga o pó ainda. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Não vou ficar muito perto. Senta. Senta aqui. Não, só te sentar. Segura o pó aí. Só esse pó faz você dormir. Se você quiser que a gente fique conversando à noite, é só você querer. Se não, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Uma salva de pava. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo. E aí? Amém.